É, meu irmão, dessa vez não deu o Brasil, deu a Argentina. Isso é pra você notar que o brasileiro tava muito bem no combate, todo mundo acreditando que ele poderia nocautear a qualquer momento. Já tinha conseguido aí meio que um knockdown dentro do combate, mas não deu, né? Vacilou com o braço, que o argentino não quis nem saber, não levou o braço do brasileiro pra casa, meu amigo. Vamos falar um pouquinho sobre luta feminina? Kalindra Faria vs Sonja. Um super combate, ó. Sonja mostrou que é casca-grota, mas a Kalindra tem mostrado também pra vocês que realmente é a melhor lutadora do Brasil da atualidade. Então com vocês, Kalindra Faria e mais um super show de luta vs a Sonja. Vamos curtir. For real, quando a action começa, Roborno Tomás. E o homem, Roberto Tomás. O Brasil vai junto com Kalindra Faria. E também com as nossas ex-girls. Que beleza, eu vou dormir pra fora de casa hoje. Na casa do cachorro. Eu não. Você não, né? Você vai, certeza. Faça um bom combate. Olha lá, dá trânsito, olha lá. É, é congestionamento, né? Isso aí pra quem gosta é um prato cheio, viu, Marcelo? Vai ter que gostar, viu? Vamos! Partiu o combate. Kalindra Faria de Bermuda Branca contra a Sonja Susevich. Já começa com o jab, a brasileira. O Brasil vai junto com o Kalindra Faria. Aplica outro jab e curta a distância. Comecinho de combate. Começa a responder a Sérvia. Pequenininha, mas muito frenética ali na movimentação. Você vê na tela a identificação das duas de branco. A Kalindra. As duas agora vão pro Chris. Outro direto ali de direita. Pegou forte na Kalindra. Toma a distância mais uma vez. Olha aí o direto de novo no rosto da Kalindra. Vai se movimentando. Essa Sérvia é baixinha invocada, hein, Navarro? Olha, de novo, hein? A Sérvia é especialista no Muay Thai, né? A especialista, ela tá na praia dela. A Kalindra também, ela sente muita vontade em pé. Mas, como eu disse, o que me surpreendeu muito no treinamento da Sérvia foi porque ela chuta muito bem embaixo e ela combina o golpe de mão junto. Então é muito difícil pra lutadora saber de onde tá vindo o golpe. Trocação é franca. Você vê que a Sérvia realmente é muito dura. A resposta da Kalindra com a esquerda. Tem um jogo realmente diferente a Sérvia, né? Ela tem movimentos curtos demais. Leva pro Sérvia a Kalindra. Esse é o jogo. Esse é o caminho. Esse é o jogo, na visão do Roberto Tomás. Você dentro do deságono. Uma da manhã, mais 31 minutos. Zal, divasso, a RedeTV, a casa do MMA. Com luta principal do XFC na quarta edição no Brasil. Fica um pouco mais amarrada a luta nesse momento. A Kalindra espera o melhor momento. O Roberto vai lá e já cobra as duas. De cara. Senna tenta ali prender o pescoço da Kalindra. Tá muito bem defendido. A Kalindra parece também ver já bem um pouco melhor. E vai pro Graden Paul em cima da Sérvia. Olha a Kalindra castigando a Sérvia. A galera vem junto com a brasileira no exágono do XFC. Tem que tomar cuidado com a perna ali. Tá protegendo qualquer movimento da Sérvia ali. Tá bem preso. Mas tem que tomar cuidado ali. Tá tentando buscar. O triângulo de mão. Justamente. Ela tá com o braço passado já. O que tá prendendo é essa perna direita. A Sérvia tá conseguindo ainda manter a meia guarda da brasileira. Mas a partir do momento que ela conseguir livrar essa meia guarda, ela já tá com, teoricamente, metade do caminho passado. Agora não. Agora já se defendeu. Se defendeu muito bem. Vai batendo ali a Kalindra pra tirar a concentração da Sânia. Vamos chegando já praticamente metade deste primeiro round. É a colguta principal da noite. Kalindra faria de Talbaté. Contra a Sânia Susevich da Sérvia. Agora ó. Sai de lá a Sânia. Mas passou ali. Ih, olha lá. Barba, cabelo e bigode. Passou. Passou. Na barriga e montou, hein. Vai com o guarda em cima da Sânia. Vai tentando castigar a Kalindra. Usa o antebraço. Vai pra colar em cima dela e vai batendo e castigando. Vai chover pedra pra cima da Sânia Susevich. Vai pegando a bola da coloca franca. Olha a Kalindra. Que momento nós agora no XFC essa. Olha o braço. Passou o braço. Pintou a chave. Pintou a finalização. Se ela rodar, ela pica. Olha a Sânia vai escapando com um baguinho saboado impressionante. E ainda fica ali o braço estando puxado. É, a Kalindra não é bomba não, hein. Você viu que ela saiu. Geralmente quando o atleta roda nessa posição é geralmente onde ele acaba ficando. Mas é a única defesa que o atleta tem pra fazer. Também diga assim de passagem. Mas ele tem que ser rápido. Porque tem que virar e já tem que torcer o braço pra sair por cima. Foi o que ela fez. Então olha o braço de novo. Vai buscar de novo. Saiu pro Armino a Kakaalinda. Foi ali pro Pintou a Sânia pra se defender. Tá esticado. Vai batendo a estaca, mas tá esticado. Tá bem esticado. Ela vai batendo a estaca pra tirar a pressão da Kalindra. Ela tem que esticar o quadril. Se ela esticar o quadril, vai ficar ruim pra Sérvia. Vai levando. Vai levando a Kalindra. Vai batendo a estaca. Vai tentando se defender. Tá bem encaixado. Um minuto. Um minuto. Vai bater a Sânia. Ela é valente. É persistente. O Roberto Tomás só acompanha de pertinho. Pressão incrível da Kalindra pra tentar a finalização. Caiu a Sânia. Vai tentando com a perna atirar. E o rosto da Kalindra faria. Tá pintando vitória brasileira no hexágono do XFC. Na visão do Roberto Tomás. Você dentro da eságono. 40 segundos pra terminar. Impressionante como resiste a Sânia. Vai na ajoelhada ali nas costas da Kalindra. Kalindra tenta segurar. Só lembrando que essa é uma luta feminina. Impressionante. Nem parece. Impressionante. Impressionante. São duas guerreiras. A Sérvia. Olha lá. O Roberto não tá sentindo. Porque não pode dar a ajoelhada na cabeça. Ela pode dar até nas costas ali. Mas a cabeça não. Está bem preso. Olha isso aí. Está saindo com a homoplata a Kalindra. Mas já está no meu colar. Isso é homoplata. Olha aí. Vai tentar virar. Vai tentar virar 10 segundos pra terminar o primeiro round. Vai terminar a primeira parte da luta. Fim do primeiro round. Rede TV. A casa do MLA. Você achava que as mulheres não tinham capacidade para tal? Olha aí a surpresa. Vê a mulherada aí. Brincadeira, né? Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Chega de papo. Primeiro round. Vou lá. Fala você, Marcelo. A Kalindra é disparada. 10 a 9. 10 a 9. Provavelmente até alguém pode ter visto um 10 a 8. Eu não vou dar 10 a 8. Porque, como eu sempre digo, pra dar 10 a 8 tem que ter algum knockdown. Alguma coisa um pouco mais, né? Que justifique esse ponto a menos. Eu vou dar 10 a 9 pra Kalindra. Um round teoricamente tranquilo pra ela. Colocou a Sérvia, a Sérvia, a Sérvia, em várias situações aí de risco. Agora, o que me impressionou muito a Sérvia, porque realmente... Não, muito guerreira, né? Sem dúvida. Olha, muita gente participando aqui na fanpage do XFC. Facebook.com.br XFC na rede de TV. Pra que você participe desse seu recado. Como o Lucas, o Edmilson de Souza, a Cleide Santos, o Anderson Araújo, o Ana Santos. Galera do Brasil inteiro, Rio de Janeiro. Está com a gente, Santana do Livramento, lá no final do nosso país, lá no Rio Grande do Sul. Acompanhando a Alvorada, a galera participando, interagindo. Também curta a página oficial do XFC na América Latina. Facebook.com.br XFC Latina América. Vamos pro segundo round. Robertão, toma conta aí. Partiu o segundo round. Kalindra Faria contra a Sânia Succevic. Brasil e Sérvia no hexágono do XFC. Vai de novo começando. Buscando a luta em pé à brasileira. Continua aquela movimentação curtinha, frenética. Movimentos repetitivos rápidos da Sânia. Pra tentar achar um espaço no contratempo, né? E ela consegue atingir a Kalindra em alguns momentos. De novo, com o jab. Não entra a sequência. A Kalindra se defende. Aparentemente está bem demais a Kalindra nesse movimento. Bem característico dela. Olha aí. O Gordon, você não está entendendo absolutamente nada. É o técnico e namorado da Sânia que está falando em sérvio com ela, claro. Definitivamente não dá pra entender. Não. Eu quero ver a hora que eu tiver que entrevistar ela. Como é que vai ser? Tem que ser aquele inglês quadrado, né? Tomara que seja Kalindra. Eu não preciso passar por isso. O Kalindra vai se movimentando. O Kalindra agora se esquiva. Dá no contra-ataque rapidamente ali com a direita. Atinge novamente a lutadora Sérvia. Tenta um chute na altura da coxa. Não pega com a força necessária. Tentou a sequência ali com o overhand no pombão, mas não pegou. Bem Kalindra. Chute na altura da linha da cintura. Segundo round começa um pouco mais estudado do que foi o primeiro sem tanta intensidade, mas as duas vão se estudando, vão se medindo. Entra de novo esses golpes curtos. Uma consegue atingir bastante a outra ao longo do combate. Vamos ver em que momento a Kalindra vai tentar se projetar contra a Sânia. Vai sorrindo a Kalindra, né? Ajeitando também o protetor. A Sânia vai observando com muita atenção. Trocação. Entrou uma sequência da Kalindra ali e sentiu a Sânia. 3 e 20 para terminar o segundo round. Tentou ali o chute giratório, mas não pegou do jeito que ela gostaria não. A Kalindra. Mais uma sequência, fica na guarda. Tem um bracinho curtinho, né? A Sânia fica mais difícil para encontrar. A envergadura da Kalindra realmente é maior. É, sem dúvida. A Kalindra tem os braços mais compridos, né? Mas, olha lá, é exatamente isso que eu vou ver. Não tem que ficar inventando moda. Levou. Mas ela está numa guirotina, mas acho que não. Acho que ela não está pegando, não. Aparentemente, não. Está bem protegido. Ela está com o queixo para dentro. Você vê? Vai acordar com o teu psicólogo bravo amanhã. Vai, por isso vai ter que cuidar dela amanhã. 2 minutos de 40 para terminar. Principalmente para a mulher, é um pouco mais difícil sair dessa posição por conta dos cabelos, né? Então, acaba ficando um pouco mais o homem. Geralmente já é careca aí, né? O lutador gosta de usar o cabelo raspado e ainda suado, né? E aí fica um pouco mais fácil de sair. Agora a mulher, às vezes, acaba ficando nessa posição. Vai tentando buscar ali o pescoço de alguma maneira a Sânia, mas está complicado. Está complicado. A Kalindra está numa posição muito confortável. Vai batendo ali a Kalindra, ó. Buscando ali o baço, a costela. Da Sânia. Com luta principal, daqui a pouquinho tem a super luta da noite. Marcos Babuíno e Waino Louie. Brasil e Estados Unidos no hexágono do XFC. A Kalindra vai tentando bater. Está muito bem protegida, a luta bastante amarrada nesse momento. Vai tentando conduzir a Sânia no hexágono. Saiu, hein? Saiu! Saiu e já mandou ali um recado com a direita e com a esquerda em cima da Sânia. Um minuto e quarenta para terminar o segundo round. Uma luta muito difícil, dura, como foi a luta dela com a Aline Sérgio. É, o segundo round um pouco mais morno, né? As meninas já diminuíram um pouco o ritmo. Mas, ainda assim, a Sérvia vai tentando trabalhar. A Kalindra precisa se movimentar um pouco mais. Ela pode trabalhar um pouco mais os cotovelos, trabalhar os socos também, né? Poliando um pouco mais no ground and pound, fazer justamente isso daí, ó. Nossa! Desceu-lhe o braço direito a Kalindra. Sentiu! Vai para o ground and pound em cima da Sânia. Olha só o momento. Procura a colonhada em cima da Sérvia. Vai batendo. A Kalindra vai para cima de vez. Último minuto. Vai tentando ali raspar o Super Silvio para tirar sangue da Sérvia. Esse parece que é o objetivo da Kalindra nesse momento. Vai buscando sempre ali o Super Silvio, que é uma região bastante irrigada. Menos um minuto para o final do segundo round. Vai se esticando toda a Sânia Sussevich embaixo da Kalindra. Vive momentos tensos a lutadora da Sérvia. E a Kalindra vai de novo na colonhada. De novo. Mais uma. Vai machucando. Vai castigando a Sânia. Já está tirando o sangue dela já. Já vai batendo no ground and pound. Vai terminar. Roberto Tomás observa. A Sânia fica ali sofrendo. Está chovendo pedra em cima da Sérvia. Olha como está sangrando. A Kalindra não quer saber. Vai para o castigo. Vai para o castigo. A Sânia não vai resistir. Vai terminar. Ela é muito dura, muito resistente. Roberto Tomás fica ali esperando o momento para parar. Termina o segundo round. Salva. Olha o que está sangrando a Sérvia. Rede TV. A casa do MMA. É o que eu chamo de salva pelo gongo. Salva pelo gongo, pelo Robertão. E vai ser salvo agora pelas cutwomans. Porque a Maquena está chegando junto para fazer o trabalho. Olha lá. Isso é muito importante. Esse trabalho que a Maquena vai fazer agora. Porque ela tem um minuto para estancar esse sangue. Ela vai passar uma vaselina ali. Para o sangue parar de escorrer pelo rosto dela. A vaselina ajuda a estancar esse sangue. Mas o lutador, ele fica impressionado com isso, Marcelo. Isso daí é uma coisa muito ruim para ela. Entendeu? Então, agora, que guerreira. A Sérvia é uma guerreira. Sem dúvida. Essa é uma característica do povo da antiga ex-Irguoslávia. Passaram por tantas coisas. E são realmente muito duros. A maioria dos esportes. Você vê aí os melhores momentos desse segundo lugar. O Tomás teve uma frieza. Para esperar o momento. Mas a Kalimba realmente está muito bem no combate. Muito obrigado a todos vocês que acompanham. E participam. E curtem. E interagem na fanpage do XFC na RedeTV. No Facebook, Roberta Caroline, Anderson da Silva, Mariana Santos, Luan Camica, Débora Raquel. Muitas mulheres escrevendo para a gente também. Acompanhando essa luta feminina com muita atenção. As mulheres se identificam, né? Principalmente porque são duas guerreiras que estão aí dentro do hexágono. E hoje em dia a mulher é isso mesmo, né? A mulher é mãe. Ela é trabalhadora. Ela é lutadora. Tem espaço para tudo. Partiu o segundo round. Sânia tenta manter o foco. Está com o rosto bastante machucado. Vai ter que fazer funilaria e pintura durante a semana lá na Sérvia, Sânia. Kalimba fica ali medindo a distância. Terceiro e último round. Outro jab ali que atinge o lado direito do rosto da Sânia Succevic. Olha aí. O chute alto pegou. Entrou a sequência. Vai para o tudo ou nada a lutadora da Sérvia. A Kalimba tenta buscar o twist do Maikai e não acha. E vai para a projeção. Levou para o chão de novo. Levou para o chão de novo porque em cima estava começando a ficar complicado para a Kalimba. Olha só. Vai mantendo aí a concentração. Cris vai orientando aqui. Está bem do nosso lado, né? O marido dela, o técnico dela. Vai orientando a Kalimba contra a Sânia. E vai apenas se defendendo também, né? É, com certeza. Ela estava falando que as mulheres se identificam. Ela tem uma mensagem aqui no Facebook. Com o xfc na rede TV. Patrícia Parra está falando que se identifica muito com essas meninas que são duas guerreiras. Gostaria muito de ser assim também. Legal. Mais uma vez o chute. Na altura da linha da cintura da Sânia pegou. Outra sequência. Chegou a empurrar para trás a Sânia, né? A esquerda da Kalimba. Ela tem um jeito diferente, né? Ela vai trocando a base na caminhada, né? Isso dificulta demais para quem está na guarda. Outro chute alto da Sânia. Pegou de novo, né? É uma arma interessante que a Sânia tem. Vai tentando escapar da queda. A cena é Sutevich. Tenta ajoelhada. Saiu também da grade. Tomás fica de olho. E você também. Por meio do olho dele. Na visão do árbitro, você dentro do exáguo no Gostis FC. Três minutos para terminar o combate. Kalimba meio que convida a Sânia. Costura interessante. Agora pegou esse chute. Agora o giratório da Kalimba. Olha a resposta da Sânia de novo. Está ficando perigosa a luta para Kalimba Faria. A Sânia não está morta não, hein? Não está, de jeito nenhum. Essa menina é super guerreira. Ela ainda está com poder de nocaute. A Kalimba não pode desganhar da gringa. Porque realmente a Sânia é muito perigosa. A gente já viu duas vezes hoje nessa noite. Está zicada a noite, Marçal. É verdade, hein? Já tivemos duas viradas espetaculares. Tanto no card preliminar, quanto no principal. Dois minutos e meio para o final. O Kalimba tentando tirar a cabeça e a concentração da Kalimba, né? Dois minutos. Olha a Kalimba ali na grade. O Brasil inteiro ligado na RedeTV. A casa do MMA. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. Dois minutos para o final. A Sânia Susevich agora pressiona a Kalimba Faria. A brasileira vivendo o seu pior momento no combate. E ela vai projetando o corpo, né? O Corax para cima da Kalimba. Não pode apoiar na grade. Vai para o chão a Sânia. Vai de novo. E ela faz aquela expressão. De novo, né? De novo eu vou para o chão. É, não tem jeito não, Sânia. O jogo da Kalimba contigo é esse. E ela vai por cima. Tenta se projetar. Levantou o quadril. Mas ela não tem força suficiente para tentar uma raspagem nesse momento contra a Kalimba. Ela está praticamente passando a meia guarda. A Kalimba, para ela, praticamente acabou a luta, Marcelo. Ela não precisa mais sair daí. É, simplesmente esperar o tempo passar e cozinhar mesmo a Sânia no chão, a Serga no chão e rezar para acabar o tempo logo. Entendeu? Ela fez uma luta extremamente segura até agora. Ela está indo muito bem. Entendeu? Ela não precisa correr esse risco que ela correu agora no início do terceiro round. É, ela aceitou um pouco mais a luta em pé e levou uma desvantagem do combate, né? Vamos para o minuto final. Continua pressionando a Kalimba. Esparramada por cima da Sânia Susevich. E vai raspando ali. Vai batendo, vai machucando, vai amassando a Sânia contra a Alona. 47 segundos. Vai para o ground and power outra vez. Será que a Sânia consegue resistir agora? Será? Você em casa está achando o quê? Mais uma coronhada e continua a sangrar. Volta a sangrar a Sânia, né? Naquele mesmo lugar. Vai tentando castigar a Kalimba. Segundos finais do combate. Vai tentando finalizar antes do gongo. Não quer deixar decisão para os árbitros laterais. A Kalimba faria. Olha a Sânia, rapaz. Olha o que a Sânia está fazendo. Ficou. Ficou o braço. Não, aí está saindo. Vai sair de lado 10 segundos. Não dá para... Não pode bater aí, Marcelo. Não acredito. Olha só. Olha só que pressão. E olha só que pressão. Terminou. Fim de luta e que luta. Uau. Impressionante. Impressionante a Kalimba. Olha, agora as duas meninas. As duas meninas merecem os parabéns. Uma batalha. Que batalha. Que guerra. Um combate extremamente movimentado. Extremamente técnico. E é isso aí. O MMA é isso. É um esporte agressivo sim. Violento não. Mas... Isso aí, olha. E é essa imagem legal lá. As duas fazendo o X. Se abraçando. Legal. Quer coisa mais legal que isso? Muito legal. Sânia, Suchevich e Kalindra Faria. Kalindra é uma pessoa espetacular. Além de ser uma lutadora extremamente competente. Tem um coração maravilhoso. 30-27 for your winner from the red corner, Kalindra Faria!